O que é isso? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesso. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Miles, eu vi o que aconteceu no comício da sua mãe. Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo pra ponte Brakewaite. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, Blasa foi só um aquecimento. Ou uma distração. Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás, Uniform. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguir engarregar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá ficando instável. Abaixa! Distraia ele. Ele explodiu o caminhão todo! Miles, eu vi a explosão. Você tá bem? Eu tô bem. Mas você viu? A Tinkerer! Eu a Pim! Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos! Mas não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Você já é Spider-Man! A ponte tá caindo! Eu tenho que impedir isso! Eu tenho que impedir isso pra ajudar aquela gente! Eu tenho que impedir isso! Não, 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 não! Eu tenho que tirar as pessoas da ponte, antes que ela caia! Vai! O ônibus! Todo mundo pra fora! Sai todo mundo! Calma, eu te pego! Não! Obrigado. Fala sério! Aqui o pessoal tá preso! Eu tenho uma ideia! Vou estabilizar ela! Ok, ok, ok! Não, não, não! Não, não, não! Eu vou impedir isso! Vi mesmo, não, não! Sua! Ai! Magalhame a escola com mocinha! Ha? Hai! Que bom! Que bom! Vai, vai, vai